Filipe, boa noite, mestre e amigos, boa noite, Filipe, super educado. Referente a Zemp e o Mubadala, quando o fundo fez a oferta de R$ 8,00 anterior, a holding, dona da rede do Burger King, do papai dos Estados Unidos, se manifestou e ele educadamente avisa, continua naquele momento, já volto no Roberto, naquele momento alegando que a transação com o Mubadala violaria a cláusula restritiva do contrato, que poderia vir a violar, que poderia ser o problema, contrato de uso das marcas no Brasil, em razão da participação do fundo em outras redes de franquia. Não vê isso como um problema para a Zemp? Não vejo isso como um problema para a Zemp, porque eu não acho que o Mubadala tem qualquer ganho de fazer um movimento que venha a romper aquela cláusula, certo? E se tiver esse tipo de movimento, todo mundo envolvido no processo não vai querer entrar nessa vibe, certo? Então, assim, não vejo como... Qualquer movimento do Mubadala para tentar tomar controle, essa questão com o RBI, com o Wrestling Brands International, vai ser conversada e vai ser chegada... Eu não vejo eles tendo ganho de tomar a operação e perder a franquia Master, certo? Você vai fazer o quê? Você vai retransformar todas as lojas do Burger King aqui e perder a franquia Master? Eu não acho que é por aí. Então, acho que, assim, por uma questão de ferir a si mesmo como operação, o Mubadala, que é um fundo de investimento, eu não vejo eles fazendo, tomando uma decisão que vai ser negativa para eles como acionistas. Então, por conseguinte, não vejo eles tomando uma decisão que vai ser negativa para mim também, certo? Como acionistas. Então, não vejo isso daí como problema no momento, mas é algo que pode vir a ser discutido mais cedo ou mais tarde.